O dia 7 de setembro para nós brasileiros é extremamente importante. É o momento do nascimento da nossa pátria. É o momento em que o Brasil atinge a maturidade da sua condição de nação. Mais do que nunca é importante respeitar os símbolos que significam e dignificam a nossa bandeira, a nossa pátria e a nossa história. E principalmente no momento em que estamos vivendo. A hora de revisitar os símbolos nacionais e abraçar o nosso país. Momento em que mais do que nunca é importante ser brasileiro. Brasileiro, estarmos juntos, de mãos dadas para enfrentarmos as crises, os problemas e sairmos mais fortes mais adiante. O 7 de setembro nos lembra que quaisquer que sejam as posições políticas e circunstanciais, a maior posição, o que nos une, o que nos solidifica, o que nos argamassa é o amor pelo país. Então, nesse 7 de setembro, parabéns ao Brasil, aos brasileiros e a nossa capacidade de superação. Música 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 Música